Hoje nós vamos falar sobre medidas importantes para fortalecer a nossa imunidade e ajudar a evitar doenças como gripes e resfriados. Para nos ajudar com essas dicas, nós convidamos a doutora Jordana Lima, que é imunologista médica cooperada Unimed Teresina. Doutora, bem-vinda. Obrigada, Nadia. Prazer tê-la conosco nesse programa tão especial com esse tema que eu tenho certeza que gera muitas dúvidas. É verdade. Doutora, quais são as principais dicas para fortalecer o sistema imunológico? O nosso sistema imunológico, a gente precisa pensar nele como se fosse uma casa, né? É uma boa analogia. A gente vai ter vários elementos, né? Nós temos os tijolos, por exemplo, e cada tijolo que é colocado, ele tem uma função, né? Então a gente pode, por exemplo, pensar em uma boa dieta como um desses tijolos. A gente pode pensar em um bom sono, numa prática regular de atividades físicas, né? Além dos fatores genéticos que, enfim, nós não podemos controlar, né? Fazem parte de cada um. Mas essa mistura de fatores é que vai proporcionar que a imunidade funcione bem. Muito bem, doutora. E quais são os principais mitos que giram em torno dessas dicas? Porque surgem na internet muitas fórmulas. Ah, você pode fortalecer a sua imunidade utilizando esse produto ou fazendo algo dessa forma. Existem alguns mitos em torno disso, né? É verdade, Nadia. É assim. Esses mitos, infelizmente, eles não são verdadeiros, né? Existem uma série de medicamentos milagrosos, vitaminas fantásticas, mas, enfim, nada disso é realidade. Hoje em dia, inclusive, a prescrição de vitaminas, ela tem que ser avaliada por algum médico realmente e que seja comprovada uma deficiência específica, para que a gente possa realmente fazer uma suplementação. Já que se a pessoa tem uma boa saúde, tem boas práticas de dieta, dieta, né? Então, teoricamente, ela não precisaria de uma reposição de nenhum elemento. A nossa própria dieta, se for adequada, balanceada, ela já é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Ou seja, muito daquilo que está na cápsula da farmácia, na verdade, está direto nos alimentos in natura, que a gente pode absorver. Inclusive, isso é muito falado hoje em dia sobre a questão das crianças, né? A questão pediátrica, né? Porque eu acho que todos nós, nossa geração, cresceu com essa ideia de que é importante tomar vitaminas, que as vitaminas vão fortalecer o sistema imunológico, vão proporcionar crescimento. Mas hoje em dia, é muito mais a fundo a pesquisa que é feita, para pesquisar realmente fatores nutricionais, deficiências e repor corretamente. O que importa é que fique a mensagem para as pessoas, é que a boa imunidade, ela é reflexo da boa saúde, saúde, de boas práticas de saúde. É isso que é o mais importante. Doutora, nós temos algumas perguntas que os nossos seguidores das redes sociais nos enviam. Vamos conferir aqui algumas para tirar também as nossas dúvidas. A Carla Beatriz, ela quer saber quais são os sinais que o corpo dá para identificar se a gente está ou não com a boa imunidade. Se a imunidade está alta ou se a imunidade está baixa? Perfeito. Normalmente, os defeitos de imunidade, eles se traduzem através de infecções de repetição. Então, por exemplo, existem sinais de alerta, que nós especialistas sabemos, e divulgamos, né? Por exemplo, uma criança que tem, ou até mesmo um adulto, duas ou três pneumonia por ano, precisa ver um especialista. Qualquer tipo de infecção, de repetição, ou qualquer infecção que ela tome um curso diferente do habitual, ou uma infecção que tem, às vezes, características de gravidade maior, ou que não respondem a tratamentos habituais, tudo isso precisa ser visto pelo especialista em imunidade. Mas, normalmente, a marca principal ou são transtornos de infecção que se repetem com muita frequência, ou, às vezes, que tem um curso inesperado do habitual. Bom, doutora, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para reforçar a importância das vacinas no auxílio da imunidade. Então, falar sobre vacinas é sempre muito bom, porque a gente sabe que as vacinas é uma vitória da ciência, de um modo geral, desde o princípio, quando foram criadas. E, infelizmente, ainda tem pessoas com essa ideia de não se vacinar. Mas é importante frisar que a vacina é segura, sim, e eu acredito, sim, que as vacinas é a única saída para isso. É isso, gente. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu queria agradecer à doutora Jordana Lima, mais uma vez, pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada, Nath, pela oportunidade. E a gente se encontra na próxima semana com mais um Minha Saúde. Até lá. Tchau, tchau.